A família é a base da sociedade, vamos juntos mudar o destino do Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Presidente João Goulart Filho, 54 Pátria Livre. Quem gosta do Brasil, vota nele. O sistema injusto e ganancioso sacrifica os recursos de milhares de anos pelo lucro imediato para poucos. Esse sistema do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, está criando um exército de exterminadores do futuro. Não dá mais o futuro que nós queremos. Marina Silva, 18, presidente. Glória a Deus, chega de escravidão, chega de corrupção. Cabo Daciolo, 51. Glória. Há 30 anos coloquei na Constituição a defesa da família Cristal. Sinais, fortes sinais. Posso fazer uma pergunta? Qual é a cor do desemprego? Azul ou vermelho? E a pobreza? É de esquerda ou de direita? E a violência? Na hora de atirar, o bandido pergunta em quem a vítima votou na última eleição. Se os problemas não têm cor política, soluções também não podem ter. É hora de trabalhar juntos para o país crescer. O que mais me preocupa é a divisão entre nós brasileiros. Acho triste ver amigos e famílias separados por ideologia. Quando o Lula me chamou para comandar a economia, eu aceitei, mesmo não tendo votado nele. Depois, me chamaram para arrumar a bagunça que a Dilma fez na economia. E também fui. Sabe por quê? Porque para mim, o mundo não se divide entre quem gosta e quem não gosta. Do Lula, do Temer ou do FHC. Para mim, o mundo se divide entre quem ajuda quando o Brasil precisa e quem não ajuda. Você pode pensar, então Meirelles, o que você oferece? Eu te ofereço a minha experiência como presidente de uma grande instituição americana. Ofereço 10 anos de vida pública como presidente do Banco Central e ministro da Fazenda. Ofereço minha integridade. Nunca tive um processo na vida, nenhuma denúncia por corrupção. Ofereço um plano de governo realista para a gente criar 10 milhões de empregos e você voltar a sentir orgulho do Brasil. E para unir o Brasil, eu te garanto que vou trabalhar com a mesma dedicação para quem votar em mim e para quem não votar em mim. Ofereço aquilo que posso entregar. Afinal, você já está cansado de promessas. Se você achar que posso ajudar, é só me chamar. Chama o Meirelles presidente. Você quer, você pode, pude. Só tem um jeito de tirar o Brasil da crise. Emprego na veia. Por isso, criei um plano emergencial para gerar muitos empregos já no primeiro ano. Reativar milhares de obras públicas que estão paradas em todo o país. Iniciar um grande programa de saneamento básico, empregando de preferência os moradores dos bairros beneficiados. Retomar a construção do Minha Casa Minha Vida. E isso vai dar um grande empurrão na nossa economia. E quando a economia melhora, tudo melhora. Você quer, você pode, pude. Ciro! Quem vive de lucro não paga imposto. Mas quem trabalha, paga. Esse privilégio tem que acabar. Bolos Presidentes. Rico vai pagar imposto. 7 de setembro, dia que nosso país comemora a independência. Infelizmente, milhões de brasileiros não têm o que comemorar. Em especial, nós mulheres brasileiras, que sofremos todos os dias com a desigualdade, o preconceito e a violência. Isso tem que acabar. Estou nesta eleição para ajudar a mudar essa realidade. Por isso, escolhi estar ao lado de alguém experiente, sensível, capaz de fazer as mudanças que o Brasil tanto precisa. Geraldo Alckmin, médico e homem público de grande experiência. Governou São Paulo por quatro vezes. E governar São Paulo é aprender a governar para todos os brasileiros. Em especial, para as mulheres brasileiras. Geraldo é um cara que faz. E como governador, fez muito para melhorar a vida das mulheres. Geraldo triplicou o número de delegacias da mulher em São Paulo. Criou o programa Mulheres de Peito. Carretas que vão até os bairros e que já realizaram mais de 223 mil mamografias. Geraldo também ampliou a maior rede de combate ao câncer do Brasil, que trata pacientes do país inteiro. E para garantir tranquilidade para as mães que precisam trabalhar, Geraldo foi o governador que mais investiu em creches. Um bilhão de reais. Vai cuidar da gente, meu presidente, cabeça e coração. Não é por acaso que eu escolhi ter como vice uma mulher, a Ana Amélia. Ao longo dos meus 45 anos de vida pública, minha grande companheira de jornada foi e continua sendo uma mulher. A Lu. Minha esposa e parceira. Responsável por grandes projetos de inclusão social, que ajudaram na independência financeira de muita gente. A minha infância, sim, que eu lembro é... Uma infância, sim, muito pobre, né? O nome é Ailton Jesus da Silva, mais conhecido como Chefe Brau. Na minha infância toda, eu nunca tive cama. Sempre tomei papelão. Meu encontro, meu encontro com a minha vida, foi um projeto, estava saindo aqui no Guarujá, padaria artesanal, padaria para a comunidade. Quando cheguei lá na porta, naquele mesmo instante que eu fui entrando, o segurança me parou. Aí eu falei, não, 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 eu só queria falar com aquela senhora ali, com aquela mulher ali, porque eu quero um pão. Imediatamente ela olhou e estendeu a mão e falou assim, ó, deixa ele entrar. Foi a própria Lu Alckmin. Eu fui inaugurar uma padaria no Guarujá, na Vila Rã, que tinha muita gente. O Brown estava lá. Ela falou, calma, nós estamos aqui inaugurando uma padaria, onde essa padaria vai qualificar pessoas. Esse curso é uma oportunidade para você mudar de vida, foi a palavra que ela me falou. Eu tenho, assim, um orgulho enorme dele. Então eu estou muito feliz hoje, nós vamos fazer uma surpresa para ele, não está sabendo que eu vou lá. Quero agradecer a dona Lu, né, por tudo que me proporcionou na minha vida hoje. O Brown que foi resgatado há 17, 18 anos atrás, que praticamente não tinha oportunidade nenhuma no mercado de trabalho, que não tinha oportunidade alguma. Hoje eu quero agradecer... Oi, vim me cimentar seus pãezinhos. Obrigado. Minhas lágrimas hoje não é de tristeza, de alegria. Eu quero mais e mais poder chorar de felicidade quando eu vejo meus alunos se transformando. Como é bonita essa história do Chef Brown. Sempre acreditei que essa é a principal função de um governante. Mudar a vida das pessoas para melhor. Combater desigualdades, criar oportunidades para quem mais precisa. Mais do que apenas dar o pão, ensinar a fazer. Como governador, sempre trabalhei nesse sentido. Como presidente, vou seguir na mesma direção. Geraldo é cabeça, é coração. Meu presidente é diferente de cabeça e coração. Outro dia, eu ouvi o Bolsonaro dizer que não contrataria uma mulher pelo mesmo salário de um homem. Ou seja, para o Bolsonaro, seria normal a Amanda ganhar menos que o Vinícius. Mesmo os dois fazendo o mesmíssimo trabalho. Amanda, Vinícius, algum recadinho para o Bolsonaro? 16 é rebelião. Por uma segunda independência. Rebelião. Não siga pela internet. Coligação O Povo Feliz de Novo. 13. Minhas amigas e meus amigos, eu sou Fernando Haddad, candidato a vice-presidente. Como advogado de Lula, posso dizer, Lula é vítima de um processo injusto. Até a ONU, a organização mais importante do mundo, reconhece o direito de Lula ser candidato a presidente. Infelizmente, na contramão dessa decisão, o TSE caçou o seu registro. Tudo começou quando nós ganhamos as eleições em 2014. Temer traiu Dilma, uma mulher honesta, e se juntou ao PSDB para tomar o poder. Com o apoio da grande mídia, alimentaram o ódio entre as pessoas. E isso foi só o começo. Enquanto perseguem Lula, o governo Temer destrói o país, corta direitos e conquistas históricas do nosso povo, vende nossas riquezas e entrega a nossa soberania. A gasolina e o diesel não param de subir. Milhões estão desempregados. Famílias voltaram a cozinhar com lenha porque não podem mais comprar gás. Como se não bastasse, cortam o Bolsa Família. Hoje, milhares de crianças vão para a cama de barriga vazia. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Você sabe, nós jamais permitiríamos esses absurdos. Por isso que o povo não esquece Lula e os nossos governos. Vamos até os últimos recursos, pelo direito de Lula ser candidato. O povo quer aquele tempo bom de volta. Um país onde havia emprego e o salário crescia. Onde as crianças tinham escola e comida na mesa. Onde as famílias conquistaram a casa própria. E o filho do pobre podia entrar na universidade. Um país com oportunidades para todos. Este Brasil existe na nossa memória e nos nossos sonhos. Nós já fizemos uma vez. E vamos fazer o Brasil feliz de novo. Só tem um jeito para o Brasil. É a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia. Com emprego, com financiamento, com crédito. O microempreendedor, o pequeno empresário. É preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país. Senão não tem crescimento econômico. Eu acredito no Brasil. Juntos seremos capazes de reconstruir esse país economicamente. Economicamente e politicamente. É o Brasil feliz de novo. Se depender de mim, essa é a última eleição com um programa eleitoral obrigatório. Vote João Amoedo, 30. Eu pedi o impeachment da Dilma porque era preciso parar o PT. Eu pedi a cassação do Temer porque é preciso parar a corrupção. Defendi a prisão do Lula porque lugar de corrupto é na cadeia. E defendo o Sérgio Moro porque a Operação Lava Jato está em perigo. Olá, muito prazer. Eu sou o Álvaro Dias. Você pode ainda não me conhecer, mas eu sou o seu candidato. Para conhecer a minha história, as minhas propostas, acesse as minhas redes. Vamos abrir o olho e enxergar o que é melhor do nosso povo. Abre o olho.